Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Tava sumida, né, por causa do recesso, tava descansando um pouquinho, né, principalmente a mente, porque a gente fica muito, trabalha muito, né, com a mente, aquela correria toda nossa, do dia a dia, pras audiências, atendimentos, então uma loucura sem fim. Então, acabei de sair de uma audiência agora, gente, eu tô assim, tô com dó do advogado. Por quê? Quando você é um profissional, né, e vai pra audiência, automaticamente eu sou assim, né, eu tenho um relatóriozinho, eu faço umas apontamentos da audiência, né, do que que eu vou perguntar, né, perguntas e tal, e vou seguindo aquele roteirozinho, porque eu já estudei a inicial e já estudei a contestação, né, então eu quero fazer as perguntas que eu possa provar isso em audiência. Na parte contrária, o tempo todo, a parte, tava falando no ouvido do advogado, e eu percebi que o advogado tava um pouco disperso, e qual seria o melhor caminho ali? Eu ia falar, se fosse um cliente, por favor, eu já anotei aqui as perguntas que eu preciso fazer, e o que você precisar, toma aqui uma caneta e anota aí, daqui a pouco eu leio. O advogado tá focado nas perguntas dele, nas perguntas que o juiz já fez, e as perguntas que ele precisa fazer, que é determinada da fala da parte ali, tanto do preposto como a testemunha, você precisa ter um outro leque de fazer uma nova pergunta, né, que às vezes aqui é só um roteirozinho pra você saber onde se localizar naquela audiência. Gente, é só um desabafo, fosse comigo eu ia falar, colega, querido, por favor, segura aí, anota aí que depois eu leio, porque a gente atrapalha, coitada do advogado.